Usuário de drogas foi morto a pauladas do bairro Princesa do Sol, em Vardia Grande. As informações nós temos agora com o excelente, vibrante repórter Oliveira Júnior. Bom dia, Oliveira! Eram seis horas da manhã quando populares moradores aqui da região do Carrapicho, no Princesa do Sol, encontraram o corpo do rapaz. O usuário de drogas que estava caído aqui nesse local, onde está esta poça de sangue, com vários ferimentos no rosto. Ele teria sido assassinado a pauladas. Como não portava nenhum documento que pudesse identificá-lo, foi levado para o Instituto Médico Legal, onde agora os familiares devem comparecer para reconhecer o corpo. Aqui, nesse bairro, fica numa região da periferia de Vardia Grande, na região do Carrapicho, do Maringá 1, que é o Princesa do Sol, prevalece a lei do silêncio. Ninguém viu, ninguém ouviu nada. Apenas a marca de sangue, a poça de sangue no local onde o crime aconteceu. A única informação que a polícia repassou é que se tratava de um usuário de drogas. Nessa manhã chuvosa aqui em Vardia Grande, Edimaldo Ribeiro. Com imagens de Edilson Paulo, Oliveira Júnior, para o Cadeia Neles.